Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com você a minha experiência utilizando o suplemento Harmony Hair. Se você está nesse vídeo e está querendo adquirir esse suplemento, mas antes que essa bestia de fato funciona, se vale a pena, se vai trazer resultados pra você, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo pra vocês. Eu estou tomando o Harmony Hair há mais ou menos uns dois meses e vou falar pra vocês o que eu vi de mudança no meu cabelo nesse tempo que eu estou utilizando. Então não sai pra você não perder nenhuma informação. Inclusive eu quero começar esse vídeo já passando um alerta importante pra vocês. O Harmony Hair está fazendo muito sucesso, ele traz resultados muito rápidos e infelizmente algumas pessoas estão copiando o suplemento e vendendo nesses marketplaces, e-commerces, Mercado Livre, Shopee, OLX. Se você não tomar cuidado quando for adquirir, você pode receber na sua casa um produto que não é o original, você compromete a sua saúde. Ou de repente você também recebe uma cópia, um placebo, não tem resultado nenhum, perde o seu dinheiro. Então pra ajudar vocês eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo o site oficial do Harmony Hair. Depois vocês entram lá com mais calma, vejam outras informações, outros depoimentos, mas por enquanto fiquem aqui que eu quero compartilhar minha experiência com vocês. E assim que eu terminar vocês correm lá e já adquirem o kit. Pessoal, o Harmony Hair ele é um suplemento em cápsulas que ele foi desenvolvido especialmente para acelerar o processo de crescimento capilar. Então se você está com queda capilar, aquelas falhas, se o seu cabelo não cresce, ele começa a crescer e de repente ele quebra, cabelo sem brilho, sem vício, sem volume, o Harmony Hair trata todos esses tipos de problemas. Ele é 100% natural, a fórmula dele é importada. Ele é rico em vitaminas e minerais, como biotina, ácido fólico, niacinamida. E o segredo do Harmony Hair é que a fórmula dele é ultra concentrada. Então os resultados que você demoraria meses para ter com o Harmony Hair, você já começa a notar os resultados no primeiro mês de uso. Pessoal, por que que eu estou tomando o Harmony Hair há mais ou menos uns dois meses? Faz mais ou menos esse tempo que eu cortei o cabelo. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem como que o meu cabelo ficou. Eu cortei o cabelo muito curto. Quando eu cortei o cabelo eu já me arrependi, eu achei que não tinha ficado bom, que não tinha combinado com o meu rosto, fiquei super chateada. Porém, não tinha muito o que fazer na época, tinha que esperar o cabelo crescer. Ou de repente até colocar um aplique, mas como eu estava muito chateada, eu corri na internet e fui atrás de uma vitamina para o meu cabelo crescer de forma mais rápida. Eu sabia que eu tinha que esperar o tempo passar mesmo para o meu cabelo crescer, porém eu queria que esse crescimento fosse mais acelerado. Eu estava pesquisando por uma vitamina, encontrei o Harmony Hair, entrei ali no site, vi diversos depoimentos, vi a composição, eu vi que era 100% natural e adquiri um kit para eu fazer um tratamento. Eu ainda estou tomando o Harmony Hair faz mais ou menos uns dois meses e eu vou mostrar para vocês o quanto o meu cabelo cresceu nesse tempo. Ele está um pouco sujo hoje, mas era só para vocês verem o quanto o meu cabelo cresceu. Não sei se dá para ver direitinho aí, mas eu estou muito feliz e dá para ver também que além do meu cabelo ter crescido, ele deu uma boa encorpada, ele está brilhante, não está aquele cabelo seco, sem vida. E pessoal, o que eu tenho feito nesse tempo? Eu estou tomando todos os dias duas cápsulas do Harmony Hair. Eu tomo uma cápsula antes do café da manhã e outra cápsula antes de dormir. O kit que eu adquiri é um kit de cinco frascos, então eu também recebi um tônico. E eu utilizo tônico também no meu couro cabeludo antes de dormir. Eu tomo a vitamina todos os dias, não pode esquecer, tá? Para você não comprometer o seu resultado. O Harmony Hair, por ser 100% natural, ele não tem nenhuma contraindicação, ele tem aprovação pela Anvisa. E se você está querendo aí fortalecer os seus cabelos, está com queda capilar, cabelo fraco, frágil, sem brilho, saiba que os fabricantes sabem tanto do poder da fórmula que eles te dão uma garantia de 90 dias. Então você adquire o seu suplemento, começa a fazer o seu tratamento. E se durante esse período de três meses você não ficar satisfeita com os resultados do Harmony Hair, é só entrar em contato com o suporte e explicar ali a sua insatisfação. Eles compram os frascos de você pelo mesmo valor que você pagou, você não tem nenhum prejuízo. Mas eu quero lembrar vocês que a garantia que a gente tem com o Harmony Hair é somente quando adquire pelo site oficial. Se você adquirir por qualquer outro lugar que não seja o site oficial, você não tem nenhum desses benefícios. E como eu falei pra vocês no início do vídeo, o site oficial do Harmony Hair está fixado aqui no primeiro comentário e na descrição. E se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder todos vocês. Vou me despedindo por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.